Bom, empresários, boa noite. Estamos começando hoje aqui mais uma série, mais uma série, não, mais uma live da nossa série Brasil, 200 anos da independência. Hoje eu estou conversando com Gilberto da Silva Guizelim, ele vem falar conosco sobre Angola. Talvez o pessoal pode até vir a pensar. Caramba, Angola e a independência do Brasil, qual é essa relação? Tem muita e nós vamos explorar aqui hoje, nessa nossa entrevista de hoje. E, claro, agradeço a todo mundo, muito obrigado a todo mundo que está aqui assistindo, que vai assistir depois. E a você, Gilberto. A gente sabe, a correria, o tempo na agenda não é fácil. Então, muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, agradecer ao Fábio pelo convite. Muito me invaidece ter sido convidado para falar um pouco das relações Brasil e Angola, às vésperas da comemoração do bicentenário de dependência do Brasil. E espero que seja produtivo para todos os que estão nos assistindo agora ou que vão assistir depois. Antes da gente estar até pensando nesse período da independência e dos impactos da independência do Brasil em Angola, eu vou te pedir para você falar, em linhas gerais, evidentemente, como se construíram essas relações. Vamos também botar mais uma vez muitas aspas. Brasil e Angola ao longo dos séculos. Vamos lá, tentando ser, em linhas gerais, meio que objetivo. Essas relações entre o que a gente chama hoje de Brasil e Angola, como você lembrou, colocar aspas, tanto no nome Brasil como Angola, primeiro porque Brasil só vai existir mesmo enquanto Estado aí no século XIX, unificado a partir da política joanina. E a própria Angola, que a gente convencionou como chamar de Angola, tal qual a gente conhece hoje, ela é um projeto ainda mais recente, do final do século XIX para cá, né, durante o século XX. Mas essas relações entre, vamos colocar, a América Portuguesa, ou seja, toda a porção de territórios que pertenciam à coroa portuguesa, dominada do lado de cá. E a África Atlântica portuguesa, né, que ali, a costa da África Centro-Ocidental, elas vão se iniciar e ser alicerçada com base no tráfico atlântico de escravos, tá? Esse tráfico de escravos, né, entre a África Centro-Ocidental, que hoje corresponderia aí ao atual Camarões, o próprio litoral de Angola, até ali a fronteira com a Namíbia, e a América Portuguesa, ele vai ser iniciado no final do século XVI, quando, em 1561, chegam 100 escravos em Pernambuco, tá? Rapidamente, esse tráfico vai ganhar proporções gigantescas, tanto que, se nós pegarmos todo o período, né, de existência do tráfico atlântico de escravos aí, então, de meados do século XVI até meados do século XIX, a gente tá falando aí em 300 anos, né, de tráfico de escravos, essa região do centro-oeste africano, né, que hoje seria ali o Congo e Angola, ela vai responder sozinha, aqui para o Brasil, por mais de 3 milhões de escravos traficados, tá? Lembrando que, segundo as estimativas mais recentes, né, da base de dados Slave Voyages, que é uma base de dados que recebe contribuição de investigadores da diáspora negra africana de várias partes do mundo, né, a gente tá falando de um tráfico que, somente para o Brasil, tenha chegado aí na ordem de entre 4 milhões e meio a pouco mais de 5 milhões de escravos, né, importados durante todo esse período. Então, sozinha, só essa região de Angola, ela vai responder por mais de 3 milhões de escravos durante todo esse período, que já mostra a proporção, né, o volume do tráfico de sujeitos centro-africanos para o Brasil. Não por acaso, né, como o próprio Gilberto Freire lembra, né, no seu livro, né, sobre os anúncios de escravos, de vendas de escravos, de leilões, né, e até de fuga nos jornais, se a gente pega os jornais do século XIX, que veiculavam no Brasil nesse período, era muito comum a gente se deparar com o nome, por exemplo, Fugiu João da Nação de Angola, né, aluga-se os trabalhos de cozinheira ou quituteira, passadeira, de Tereza de Benguela, vendem-se, por exemplo, os escravos Maria da Nação Cabinda e Pedro da Nação Congo, né. Então, essas identidades étnicas, né, Angola, Cabinda, Congo, Benguela, elas nada mais correspondem do que aportos de exportação de africanos no litoral, ser da África Centro-Oeste, né, e que, com o passar do tempo, vão ser, vai se dar origem, né, o nome de Angola, tá. Então, é esse volume do tráfico de escravos, né, específico dessa região para o Brasil, que vai criar, alicerçar esses laços entre essas duas regiões. Não por acaso, já no século XVII, né, o padre Antônio Vieira, que era um jesuíte, também um estadista, né, do Estado português, ele vai proferir uma célebre frase, né, que era mais ou menos assim, sem Angolas, não há pretos, e sem pretos, não há Brasil, tá. Essa lógica do padre Antônio Vieira, ela foi entendida, por exemplo, pelos holandeses, que, quando chegaram em Pernambuco, na década de 1630, rapidamente perceberam o seguinte, se nós queremos continuar nessa região e dominá-la com sucesso, nós precisamos também dominar as regiões exportadoras de africanos para essa região. Não por acaso, logo que se dá a ocupação de Recife e Olinda, os holandeses também já começam a planejar, né, a colocar em prática a ocupação do castelo de São Jorge da Mina, que era uma feitoria portuguesa ali na costa da Guiné, né, na atual Gana, República de Gana, e também em Angola, né, os dois principais portos, escoadores de escravos para a América portuguesa. A coroa de Portugal, ela tinha muita ciência, né, dessa afirmativa do padre Antônio Vieira, né, e também sabia que se não recuperasse essas zonas de exportação de escravos da mão dos holandeses, jamais se recuperaria o Brasil, né, ou o Nordeste, né, ali a região de Pernambuco que estava sob controle deles. Porém, a coroa de Portugal, ela não tinha recursos financeiros, muito menos recursos militares e nem meios diplomáticos para se fazer presente contra o domínio holandês, quer no Brasil, quer na África Atlântica, né, ali no litoral. Então, ela vai deixar esse socorro, né, ou reconquista de Angola, né, como usualmente aparece ali na documentação de época, aos traficantes luso-brasileiros, ou seja, né, os traficantes que residiam no Brasil e que tinham interesses diretos em reconquistar aqueles portos exportadores, sobretudo a região de Angola, né. Quando a gente fala em Angola, nessa época, é bom frisar que a gente está falando em duas cidades, se você até puder colocar um mapinha, né, que a gente tem aí antes, a gente está falando da cidade de Luanda, né, que era o considerado centro administrativo do chamado Reino de Angola, e a cidade de Benguela, um pouco mais ao sul também no litoral. Então, essas vão ser as duas cidades, né, centrais que vão ali escoar essa mercadoria de escravos que vem desde a Interlândia, né, ou seja, ali dos sertões do interior, né, do continente, né, até o litoral e dali embarcadas para o Brasil. Vão ser essas regiões que vão estar, então, sobre o controle primeiro dos portugueses e depois dos holandeses, tá. Tanto que vai ser essa elite mercantil escravista sediada no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né, que vai organizar toda a campanha de reconquista dessas duas cidades, né, do chamado Reino de Angola. E aí a gente pode, né, e deve destacar, por exemplo, a figura de Salvador Corrêa de Sá e Benevides, que era, na época, né, e na década de 1630, 1640, um dos principais comerciantes, traficantes de escravos, não só do Rio, como de toda a América portuguesa, inclusive de todas as Américas, né, porque os seus negócios, eles uniam Luanda ao Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro chegavam até Buenos Aires e até ali a região das Minas de Potossi, no Peru, né, então era um negócio, assim, né, como a historiografia diz hoje em dia, um negócio de grosso trato, ou seja, né, de várias mercadorias, não só escravos, os escravos eram a mercadoria principal, mas havia outras mercadorias nesse esteio de comércio, né, e de longa distância, eles não se limitavam ao comércio interiorano no Brasil e nem mesmo ao comércio só entre o complexo atlântico português, Luanda e Rio, mas também extrapolava entrando ali na América espanhola, tá. Então vai ser o Salvador de Sá e o Rei Benevides, em conjunto, em colúio, né, com vários outros traficantes do Rio e também de outras partes do Brasil, que vão fazer listas de requerimento ali, né, de doações, né, pra formação de uma frota, pro pagamento de soldados, inclusive muitos deles, né, vão ceder os seus escravos, né, para ir lutar lá na campanha na África e que vão reconquistar, né, a Luanda e Benguela do domínio holandês. Essa reconquista que se dá por volta da década de 40 do século XVII, ela não vai ser só uma reconquista militar, ela vai colocar, de uma vez por todas, essa região do Reino de Angola sobre uma interferência direta da América portuguesa, sobretudo da região do Rio de Janeiro, aonde se concentra a maior parte dos traficantes, né, que negociavam naquela região. Então a gente tá falando, por exemplo, de uma dominação política, não por acaso, da segunda metade do século XVII até as vésperas da independência do Brasil, isso já no início do século XIX, os governadores de Angola se comunicavam direto com os governadores gerais do Brasil e depois com os vice-reis do Brasil. E nessa comunicação, você vai ver pedidos, por exemplo, de vários auxílios, como o envio de mais tropas para manter a ordem interna dessa colônia, principalmente contra as ações dos povos, das tribos do interior, né, do continente africano, que não aceitavam essa presença portuguesa no litoral, então durante todo aí século XVII, XVIII e XIX vai ser um embate muito frequente entre portugueses e africanos, tá, então aí já desmistifica um pouco essa ideia de que Portugal simplesmente chegou ali no litoral, tomou posse e ali ficou sem nenhum empecilho, não foi bem assim. Então eles pediam muitas tropas, pediam madeira para a construção dos fortes, pediam inclusive até cavalos, né, porque havia uma deficiência muito grande em Angola na criação dos cavalos, então eles eram enviados do Brasil para aquela região. Vai ser uma dominação também no quadro da magistratura, tanto que quando a gente fala em magistratura, a gente está falando na justiça, né. Os cargos da magistratura de Angola serviam como trampolim, ou como degrau, caso se prefira chamar assim, para os principais cargos da magistratura no Brasil. Então, por exemplo, naquela época do Brasil Colônia, a principal, o principal cargo da magistratura no Brasil era a relação da Bahia, né, a mais alta corte do Brasil colonial sediada em Salvador. Para se chegar nessa relação, né, você tinha que passar por vários postos dentro do Brasil, mas também por Angola, e dali você seria alçado aos quadros maiores aqui no Brasil. Então, há essa vinculação. É uma vinculação no campo das finanças, até porque a Junta do Tesouro do Rio de Janeiro, por exemplo, né, já desde a Reconquista, ela tinha autorização de Lisboa, portanto nós estamos falando da coroa portuguesa, para recolher rendimentos da Junta do Tesouro de Luanda, né, como forma de compensar todo o investimento que a população do Rio, né, os traficantes, né, a gente de bem, como se dizia na época, né, de bens, né, como se dizia na época, tinha se utilizado para a Reconquista daquele território. E também nós estamos falando de uma dominação cultural, até porque era muito comum que os membros da elite mercantil de Luanda e Benguela, né, enviassem seus filhos para estudar, pelo menos ter aí o ensino primário aqui no Brasil, né, e também para procurar casamentos, né, as relações matrimoniais, a partir aí do século XVII em diante, elas vão ser muito comum entre membros da elite do Rio e membros da elite mercantil escravista de Luanda e Benguela, né, então a gente vai ver que, quando chega no século XIX, na verdade, essa região, Luanda e Benguela, estava mais próxima e vinculada ao Brasil, ou, se preferir, ao Rio de Janeiro, do que muitas outras partes do território da América Portuguesa, né. Certo. Eu peço desculpa aí ao público, deve estar saindo um som horrível, né, uma obra aqui do lado, então, em alguns momentos isso vai sair. Então, eu falando, né, no século XIX, dois momentos que a historiografia brasileira olha bastante quando trata esse período anterior à independência, são a vinda da corte e a revolução constitucionalista de 1820. Como esses fatores afetaram a Angola? Olha, no que toca aí à vinda da corte joanina, né, para o Brasil em 1808, não vai afetar diretamente e não tanto imediatamente. Eu digo isso porque, quando a corte chega no Brasil, é como eu falei antes, né, essa região que chamava-se Reino de Angola, né, que era basicamente ali duas cidades se um conjunto de pequenos presídios, né, que são centros comerciais fortificados, não muito distantes do litoral, ela já estava praticamente unificada ao Brasil ou, pelo menos, ao Rio de Janeiro, né. Então, a presença da corte joanina nesse momento, ela não vai fazer nada mais, nada menos do que oficializar essa unificação. Na medida em que os administradores portugueses em Angola, né, já mandavam toda a documentação, todas as ordens, né, aqui para o Brasil e daqui eram enviadas para Lisboa. Agora não, ela fica parada aqui mesmo e é do Rio de Janeiro, que já é a nova sede, né, desse império ultramarino português, né, é que vai gestar toda essa organização, tá. Agora, no que toca a questão da Revolução Liberal Constitucionalista portuguesa de 1820, essa talvez já vai ter efeitos mais diretos e imediatos sobre Angola. E por que que eu digo isso? A Revolução Liberal de 1820, ela vai erodir rapidamente o edifício do antigo regime português, né, então não é só o poder absoluto de Dom João VI, da coroa, né, que vai acabar com essa revolução, mas toda aquela antiga forma de governo da monarquia portuguesa. Então, quando ocode a revolução e na sequência é instituída ali as Cortes Gerais Extraordinárias, né, da nação portuguesa em Lisboa, uma das primeiras medidas, além de exigir o regresso imediato de Dom João VI para Lisboa, vão ser a destituição dos governadores ultramarinos, não é? E, ao destituir esses governos ultramarinos, as Cortes estabelecem o quê? A formação de juntas provisórias de governo em cada localidade. Essas juntas deveriam ser formadas justamente pelos representantes locais. E esses representantes locais, eles vão sair da onde? Das câmaras de Senados, né, que já era uma instituição do antigo regime português, uma instituição de representatividade, né, dos interesses e dos poderes locais. Então, vão ser essas câmaras que vão organizar a eleição, né, para a eleição dessas juntas. Então, quando tem a Revolução Liberal, rapidamente, os traficantes de escravos de Luanda e de Benguela vão tomar conta de vez ali daquelas cidades, portanto, daquela região. E, não por acaso, uma vez de posse do controle da colônia, eles vão o quê? Querer legislar em favor dos seus interesses. E qual é o interesse principal dessas pessoas? É justamente o que é garantir a sobrevida do tráfico atlântico de escravos, né? Não por acaso, eles vão acompanhar muito de perto e de maneira muito ativa, muito incisiva, todas as discussões travadas nas Cortes Gerais, desde ali de 1821, no que toca aí, o que a gente chama aqui no Brasil, de projeto de recolonização do Brasil, né? Que é justamente essa tentativa dos deputados, dos representantes portugueses em reverter as medidas adotadas por Dom João, que acabaram praticamente tornando o Brasil uma entidade autônoma dentro do quadro do Império Português, e como que isso poderia afetar os seus interesses. Então, o que está em jogo ali já é o quê? A sobrevida do tráfico de escravos. E é nesse momento que eles vão rapidamente não só se contentar em assistir o que se passa entre Brasil e Portugal, mas também eles vão querer o quê? Fazer parte dessas discussões, dessa discussão, né? Muitos deles, inclusive, tomando o lado do Brasil na questão. Pois é, aí eu te pergunto, quais foram os impactos, os principais impactos, de 1822 em Angola? É, então, em 1822, então, quando já se inicia essa questão brasileira, ela já atinge ares de separatismo, já em meados ali, no início já de 1822, para dizer a verdade, quando os periódicos do Brasil e de Lisboa também já estão ali um pouco mais inflamados na questão, já começa a se aventar essa questão da separação do reino, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, criado em 1915, os angolanos também vão querer fazer parte dessa discussão. Tanto que, por exemplo, dos três deputados eleitos por Angola para representar Angola nessas Cortes Gerais em Lisboa, dois deles vão se posicionar francamente em apoio à questão brasileira, inclusive vão defender a anexação imediata de Angola ao Brasil. A gente está falando aqui, então, primeiro, do magistrado Eusébio de Queiroz Coutinho da Silva, que vai ser mais conhecido pelo seu filho, o Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara, que vai ser o ministro da Justiça na época do Segundo Reinado e que vai assinar a lei da proibição do tráfico de escravos em 1850. Então, o Eusébio de Queiroz Pai, esse magistrado, é uma figura até interessante a gente pensar, porque quando ele é eleito representante de Angola, na verdade, ele é eleito à sua revelia. Ele não habita em Angola, ele já está no Brasil desde 1817, quando ele veio justamente em busca de subir aqueles degrauzinhos do quadro da magistratura aqui no Brasil, e estava conseguindo muito bem, inclusive, subir esses quadros. Ele começa ali ocupando uma pequena magistratura em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, na cidade de Serro Frio, e quando ele é eleito representante, ele já é o quê? Faz parte, ele é desembargador da relação de Pernambuco. Tinha acabado de ser criada a mando de José Bonifácio. E nessa relação de Pernambuco, inclusive, além de desembargador, ele também é nomeado procurador da coroa e do tesouro do reino do Brasil, não de Portugal mais. Então, para ele, não era interessante abandonar a carreira da magistratura que estava indo de vento em popa no Brasil, seguir para Portugal para tomar assento lá nas Cortes Gerais, e defender ali uma manutenção de Angola ao Brasil. Tanto que, então, ele vai fazer uma proclamação, que ele vai enviar lá os seus chamados compatriotas angolanos, como ele escreve na sua declaração, defendendo abertamente o seguinte, olha, o Brasil está mais perto de Angola do que Portugal. Então, qualquer socorro que a gente precise não vai ser encontrado em Portugal, mas sim aqui no Brasil. O Eusébio de Queiroz Pai também vai ser seguido por outro deputado angolano, que é o Francisco Martins do Amaral Gurgel. Essa família Amaral Gurgel, ela existia tanto no Brasil quanto em Angola, e dos dois lados, né, porque era uma mesma família, mas de ramos diferentes, e dos dois lados ela estava envolvida com o tráfico de escravos. Então, para o Fernando Martins do Amaral Gurgel e para a sua família, era muito mais interessante tomar assento na Assembleia dos Procuradores das Províncias do Brasil, que tinha acabado de ser convocada ali pelo ainda príncipe regente Dom Pedro, justamente para pensar uma constituição para o Império do Brasil, a gente está falando aí por volta de maio de 1822, do que também seguir para Lisboa e lá tomar assento nas Cortes Gerais. Então, ele também manda um manifesto enviado ali ao Senado de Luanda, a junta provisória de um governo de Angola, e ele vai pedir instruções justamente o seguinte, olha, o melhor para nós é permanecer unidos com o Brasil. Então, eu quero instruções não para representar Angola e Lisboa, eu quero instruções para representar Angola enquanto uma província ultramarina do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, nessa Assembleia que vai ser instalada a mando do príncipe regente Dom Pedro. Provavelmente, como eu digo provavelmente, o manifesto, tanto do José Luis Queiroz, como do Fernando Martins Amaral Gurgel, eles encontraram ecos ali nas juntas provisórias de Angola, sediada em Luanda, e na junta provisória de governo também de Benguela, porque são duas juntas diferentes. Essas duas juntas, quando a gente pega ali a documentação dos governadores que vão ser, que vão assumir, a partir de 1823, a mando das Cortes Gerais, elas vão ser descritas o quê? Como uma junta repleta, dominada por um chamado Partido Brasileiro. O que esses administradores de Lisboa estão identificando com o Partido Brasileiro? Esse Partido Brasileiro era composto por traficantes de escravos, então, muitos deles, inclusive, brasileiros degredados, que haviam sido mandados para Angola em outro período, e lá haviam se estabelecido e dado entrada no tráfico de escravos, que, portanto, não tinham nenhuma fidelidade para com a coroa portuguesa. Então, esses administradores coloniais, eles vão denunciar constantemente para Portugal, olha, precisamos destituir esse Partido Brasileiro. O governador de Benguela, por exemplo, o novo governador que assumiu em 1923, o João Antônio Pucci, ele vai dizer claramente nos seus ofícios a Portugal, olha, em Benguela, reina um partido brasileiro, que é muito grande, sendo os fiéis a Portugal, o que ele chamava de Partido Europeu, muito pequeno, muito diminuto, quase inexistente. Então, quando se eclode, de fato, essa independência, já nos sinais de 1922, já houve a proclamação em setembro, já houve, inclusive, a coroação ali em outubro, de Dom Pedro I, Luanda e Benguela, elas estão tomadas ali por manifestantes, né, ligados a esse chamado Partido Brasileiro, pedindo a anexação de Angola ao Brasil. Inclusive, a junta provisória de governo de Benguela manda para o Brasil vários ofícios, né, de apoio à causa do Brasil, de louvação à Casa Real Brasileira, comemorando ali o nascimento da Princesa Januária em 1822, né, no início de 1822, declamando a sua obediência e o seu desejo de beijar os pés do trono de Dom Pedro I. Então, já reconhecendo toda a independência do Brasil e a institucionalização de Dom Pedro enquanto imperador, pedindo assim, olha, nós queremos ficar unidos com vocês, tá? Isso só não vai acontecer, essa união só não vai acontecer de fato, por quê? Percebendo que as Cortes Gerais, percebendo que corria o risco de perder o Brasil, envia uma força expedicionária de mais ou menos aí 400 homens, no final de 1822, que chega em Angola no início de 1823. E vai ser essa presença militar da força portuguesa que vai impedir que essas regiões, principalmente Benguela e depois Luanda, se separem de Portugal e declarem a sua anexação ao Brasil. No entanto, até 1825, ali, né, o Tratado de Paz e Amizade entre Brasil e Portugal, esse partido, ele vai, esse chamado Partido Brasileiro, vai aforra, então, assim, ele vai entrar em várias desavenças com os governadores gerais, né, tanto o João Antônio Pucci, que é o governador de Benguela, como o Cristóvão Avelino, né, que vai ser o governador geral de Angola, né, sediado ali em Luanda, eles não vão resistir muito tempo, né, justamente pela pressão desse partido brasileiro, desses traficantes, né, mancomunados com interesses aqui com os traficantes do Brasil, traficantes de escravos, não é? Tanto que, por mais de uma vez, esses governadores vão ser depostos e substituídos por outros governadores. Então, vai ser ali uma quebra de braço bem drástica, bem ferrenha entre os traficantes de escravos sediados em Angola e as forças coloniais portuguesas. É interessante, quando você estava falando, né, dessa questão de se vir para o Rio e tal, eu também, eu trabalhei com o Rio da Prata, com a invasão ali em 17 de Montevideo e depois a criação do Estado Cisplatino, como que também esse projeto de legitimar o Estado Cisplatino, quer dizer, ok, um desses deputados que, teoricamente, né, iria para as cortes de Lisboa é aquilo, você vai para Lisboa, passa pelo Rio, quer dizer, fica aqui, articula, dá o apoio a essa constituinte que o Dom Pedro e o José Bonifácio, né, estão articulando para se fazer aqui, quer dizer, um processo com algumas similaridades, no sentido, né, esses atores que querem continuar conectados a esse centro de poder no Rio, vindo para cá, articulando e dando as costas para Lisboa, né, como, no caso, eu encontrei o Lucas Hobbes, claro, é representante de um grupo, como você encontrou o, vamos dizer assim, o José Busqueiroz Pai, quer dizer, você vai encontrando esses personagens aí e que provavelmente se esbarraram muito nesse 1822, né, aqui no Brasil. Sim, inclusive, Fábio, é interessante pontuar isso, porque, embora não há registros de um encontro oficial e formal dos representantes de Angola com o governo separatista, independentista do Brasil, quando eu falo governo separatista, estou falando de José Bonifácio, há indícios que esses encontros têm ocorrido, sim. O que é que eu digo que há indícios? Por exemplo, as manifestações dos três representantes de Angola, do Eusébio de Queiroz, pai, né, do Fernando Martins, Gurgel, e também do terceiro representante de Angola, que é o único, que é um padre, né, que é o único que o Manuel, se não me falha a memória agora, Manuel Correia de Castro, se não me falha a memória agora, que é o único dos três que vai partir para Lisboa, as manifestações deles, elas vão ser publicadas em periódicos do Brasil, no dia seguinte, há uma decisão que se tem nas Cortes Gerais de Lisboa, que é quando a representatividade brasileira nas Cortes de Lisboa, liderada pelo irmão do José Bonifácio, vai propor a criação de dois parlamentos, ainda naquele momento você tinha um vislumbre de manter a unidade Brasil-Portugal, e eles vão propor o seguinte, olha, a gente até pode se manter unido, desde que hajam dois parlamentos distintos, um parlamento em Portugal, para tratar dos interesses internos de Portugal, e outro parlamento no Rio de Janeiro para tratar dos interesses do Reino do Brasil, e a grande sacada é que nessa proposta que é lida nas Cortes Gerais, em julho, a gente está falando aí entre final de julho, início de agosto, então antes mesmo da proclamação da independência aqui no Brasil, eles falavam o seguinte, e aí depois que abrir esse parlamento, vai ficar a cargo de cada província, de cada província colonial, de cada colônia, decidir aonde quer tomar assento, ou no parlamento português, ou no parlamento brasileiro, tá? Então, isso indica o time, né, dessa proposta ser colocada nas Cortes Gerais, ali, em julho, e na mesma semana sair essa manifestação, né, dos representantes do Brasil, dois a favor e um contra a anexação nos periódicos aqui no Rio, né, eles indicam justamente o seguinte, olha, esses representantes, eles ficaram muito tempo no Brasil, eles teriam chegado aqui no Brasil ainda em abril, por volta de abril de 1822, ficaram por aqui, né, o Manuel Corrêa de Castro, ele vai, só vai partir para Lisboa em agosto, né, então, eles tiveram muito tempo para se encontrar, e também para encontrar autoridades brasileiras, né, então, há essa questão de que pode ter tido sim ali uma conversa, né, entre esses representantes. Inclusive, o Eusébio de Queiroz Pai, ele vai ser muito bem pago, vamos assim dizer, pelo seu apoio à independência do Brasil, porque, logo depois, ele é nomeado, ainda por José Bonifácio, como magistrado do Paço Imperial, ali no Rio de Janeiro, né, e em 1829, Dom Pedro I nomeia ele ministro do Supremo Tribunal de Justiça, né, que depois vai dar origem, já no período republicano, ao atual Supremo Tribunal Federal, né, então, assim, ele vai ser muito bem pago por esse apoio aí à chamada causa brasileira, né. Eu até consegui encontrar algumas cartas, alguma comunicação desses, entre, né, esse grupo, vamos dizer assim, de Montevideo, e aí o Lucas Hobbes fala dessa reunião que ele chegou a ter com o então príncipe Dom Pedro, com José Bonifácio, e aquilo, né, o cara chegou aqui, o, olha, eles estão interessados, sim, aquela história de se fazer um projeto de um Brasil do Amazonas ao Prata, e até faz uma coisa que é bastante curiosa, né, nós estamos em condições de pedir muito, quer dizer, né, vamos arrancar mesmo deles, né, vamos pensar aí nas nossas demandas. Sim, cada um queria tirar o seu quinhão ali, né, dessa disputa. Pois é, pessoas são pessoas, né? Pessoas são pessoas. E aí, quando houve, né, em 1825, esse acordo entre Brasil e Portugal, como o reconhecimento por parte de Portugal foi visto em Angola, e também com essa saída do Brasil, do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve, quer dizer, quais foram os planos da coroa portuguesa para Angola? Olha, quando o tratado, né, as cláusulas desse tratado aí de paz e amizade entre Brasil e Portugal chegam a Angola, com certeza foi um banho de água fria ali nos desejos, né, dessa elite mercantil escravista, né, porque eles tentavam, de fato, unir Angola e o Brasil, porque isso era uma questão de sobrevivência do tráfico de escravos. No entanto, é preciso ter em mente que esse tratado, ele tem uma sagacidade muito grande, tanto da diplomacia portuguesa, como também da diplomacia brasileira, né, que vai, ali, que vão negociar os termos, né, por muito tempo foi o tratado ali, justamente, pela oposição que ele vai receber no parlamento do Brasil, né, historicamente no parlamento do Brasil, ele vai ser tratado como uma entrega de mão beijada, né, dos interesses do Brasil, né, a Portugal pela assinatura do tratado de reconhecimento, mas não foi bem assim, tá? Por que eu tô falando isso? Primeiro, porque esse tratado, o que vai impedir a unificação de Angola ao Brasil nesse tratado, é a cláusula número 3, na qual Dom Pedro I se comprometia assim, olha, eu, da minha parte, dos meus herdeiros, né, ao trono do Brasil, me comprometo a jamais aceitar a anexação de qualquer colônia africana de Portugal ao Império do Brasil, né, então, essa cláusula vai ser, assim, aquela que vai colocar um banho de água fria na elite mercantil angolana, tá? No entanto, esse mesmo tratado, no seu preâmbulo, né, ou seja, ali, no texto, né, introdutório do tratado, ele prevê o quê? Que as relações comerciais entre Brasil e Portugal voltariam à paz, à normalidade, tal qual antes da guerra de independência, né, tal qual antes de 1822. O que que isso significa, não é? Isso significa que as relações comerciais entre Brasil e Angola, uma colônia, assim, portuguesa, estavam garantidas. E quando a gente fala em relações comerciais, a gente tá falando do quê? Desse tráfico de escravos estava a salvo de qualquer impedimento, quer por Portugal, que era ainda a metrópole, desse território, né, quer pela Inglaterra, que estava ali desde, né, do início do século XIX, né, tentando emplacar uma política abolicionista do tráfico de escravos com os portugueses, e que agora teria ainda que negociar isso com o Brasil, tá? Então, esse primeiro ponto, né, do tratado de 1825 entre Brasil e Portugal, ele vai assegurar essa manutenção do tráfico de escravos. Ademais, esse tratado, ele também não fala nada sobre a sucessão da coroa em Portugal. Então, isso permitia futuramente, isso não só para os estadistas, mas para qualquer conhecedor da política da época, né, dos acontecimentos, né, que estava assistindo, que num futuro não muito distante, Dom Pedro poderia o quê? Ser declarado rei de Portugal e promover a reanexação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarx. Por um curto período de tempo, inclusive, isso chegou a acontecer. Por quê? Dom João VI morre em março de 1826 e a regência de Portugal, ela envia para o Rio de Janeiro justamente o quê? Uma embaixada para repassar o poder a Dom Pedro, que passa a ser também Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal. Ele vai renunciar, né, a abdicar a coroa de Portugal em nome da sua filha Maria da Glória, mas não sem antes estipular ali várias obrigações aos portugueses, né, para fazer essa abdicação, né, e uma delas é justamente o quê? que até que a sua filha fosse maior de idade e se casasse com o seu irmão, Dom Miguel, né, a regência continuaria governando Portugal debaixo da sua autoridade, de Dom Pedro IV, né, que assim continuou até Dom Miguel dar o golpe lá em Portugal, né. Então, num primeiro momento, o Tratado de 1826, ele não vai agradar essa elite mercantil, mas também não vai promover nem, desculpa, o Tratado de 1825, mas não vai promover nenhuma nova, nenhum novo quadro de desordem em Angola, né, justamente porque havia o quê? Essa liberação para a continuidade do tráfico de escravos, né, e havia essa possibilidade futura de reunificação do complexo, né, atlântico ali, a coroa de Portugal, e do Brasil, desse Reino Unido, é, novamente, é junto. Agora, em relação aos efeitos dessa separação do Brasil, confirmado em 1825, pelo reconhecimento de Portugal para Angola, a gente tem que lembrar que, já em 1822, quando a separação começa a ser vista como uma possibilidade real e concreta, não só no Brasil, como também em Portugal, a Comissão do Ultramar, né, que era uma comissão de deputados ali das Cortes Gerais, ela vai entregar um relatório, né, para as Cortes Gerais, que é o chamado um relatório do Reino de Angola, né, perguntando justamente o seguinte, será que não seria a hora, né, de se abolir o tráfico de escravos em Angola e investir o capital, né, desse mercado no desenvolvimento de um projeto agrícola, de um projeto de mineração, né, que, um projeto colonial que realmente tornasse Angola uma colônia que desse resultados para Portugal, né, ou seja, uma colônia explorada de fato, né, na historiografia portuguesa isso vai ser chamado como absolutismo de retaliação, né, a expressão não é minha, ela é do historiador português João Pedro Marques, né, no seu livro Os Sons do Silêncio, né, que vai destacar justamente isso, né, em 1822, 1823, né, até em 1825, na verdade, até o final da década de 1820, né, há essa tentativa por parte de alguns publicistas e alguns deputados portugueses, né, desse absolutismo de retaliação, ah, o Brasil não quer ficar com a gente, vamos então proibir o tráfico de escravos, né, isso vai levar o Brasil à ruína e com o capital que vai ser liberado com a proibição do tráfico, a gente vai conseguir realmente tornar Angola em um novo Brasil, ou seja, uma colônia altamente lucrativa para sustentar o Estado português, né, obviamente que entre essas falas de alguns publicistas e estadistas portugueses e a realidade em Angola, havia um fosso infinito, né, tanto que todos os governadores que tentaram acabar com o tráfico de escravos em Angola até aí 1800, por volta da década de 1840, né, final da década de 1930, início da década de 1940, eles vão comprar brigas homéricas com essa elite mercantil e vão ser destituídos porque eles vão ser expulsos quando não são assassinados literalmente, né, então isso mostra essa dificuldade, tanto que Portugal só vai realmente conseguir acabar com o tráfico e implantar projetos agrícolas, de exploração agrícola, de mineração, né, e outros projetos realmente para tornar Angola uma colônia de fato de Portugal na segunda metade do século XIX em diante, tá, mas já por volta de 1860, quando o tráfico em Angola realmente, o tráfico atlântico pelo menos, né, já está encerrado, nós já vemos uma aceleração desse projeto. Aí tem um mapinha que eu vou pedir para você mostrar também, um mapinha ótimo, né, que é um mapa intitulado Mapa dos Reinos de Angola e Benguela, datado de 1860, produzido pela Secretaria de Estado do Ultramar, tá, esse mapa, se você puder tirar o zoom rapidinho só para o pessoal que está acompanhando ver, poder tirar mais um pouquinho, vamos lá, vamos tirar mais um pouquinho, é, para dar uma visão meio que geral dele, melhorou, tá melhor, tá melhor, né, então, esse mapa, o que que eu consigo melhorar isso daqui, vamos lá, tá indo, tá indo, opa, também nem tanto, então, nesse mapa, né, que já é uma cartografia oficial, né, do Estado português, a gente tem ali o território pretendido, né, por Portugal da sua Angola, desse reino de Angola e Benguela, que já é um mapa diferente daquele mapa anterior que a gente viu, porque o domínio português sobre esse território não se concentra mais só no litoral, né, na região ali de Luanda e Benguela, mas ele vai interior adentro, né, com a multiplicação, né, dos presídios, né, que são esses entrepostos comerciais fortificados para dentro do continente africano até a fronteira da atual República Democrática do Congo, tá, para além disso, aí eu vou pedir para você dar um zoom agora nessas escrituras no canto superior do mapa, esse mapa, ele segue três escrituras, né, três frases, né, que são colocadas. A primeira, que é justamente essa, do canto superior esquerdo do mapa, não é, ela diz lá, então, o seguinte, né, a província da Angola pode e deve substituir o Brasil em tudo e por tudo pela riqueza do seu solo, que é uma frase atribuída aí como diz a legenda, né, ao senhor AMFP de Melo. Esse AMFP de Melo nada mais é do que Fontes Pereira de Melo, que era um estadista português, aí, de meados do século 19, partidário do que em Portugal se chama regeneração, né, o que que é essa regeneração? Essa regeneração, ela defendia a regeneração do Estado português, da honra, da glória, né, das riquezas de Portugal, justamente o que? Com base no Império Africano, no desenvolvimento do Império Africano, que são as colônias de Portugal na África, em especial Angola e Moçambique, as duas grandes colônias portuguesas, tá? E nessa frase do Fontes Pereira de Melo, a gente percebe bem o tom ufanista, né, desse período, né, que fala lá, né, que Portugal pode e deve substituir o Brasil, né, pela riqueza do seu solo e também um tom, assim, do que há por descobrir, porque nesse momento Portugal ainda tá desenvolvendo os primeiros estudos geográficos do solo, dos minerais, então ainda não se sabe de fato, né, o que tem no solo de Angola, porém, tem-se aquela ideia seguinte, olha, como é uma colônia gigante, um território muito grande, e a gente tá falando da África, né, que já vinha, que já dava várias riquezas para o Ocidente, além da mão de obra escrava, né, que foi extraída desse território até aí a década de 1860, era de onde vinha o marfim, o ouro, né, enfim, várias outras riquezas, então se tinha essa ideia seguinte, né, que Angola era um eldorado por se descobrir e por se desenvolver, tá, ao lado da inscrição do Fonte Espereira de Melo, a gente vê uma frase extraída dos Lusíadas de Camões, né, que diz lá, né, comecem a sentir o peso grosso de exércitos e feitos singulares, de África às terras, né, então remonta Camões, que tá escrevendo lá no no século 16 ainda, né, no ápice, no apogeu das grandes navegações, né, de construção desse estado ultramarino português, dessa monarquia coluricontinental, pra pontuar justamente isso, né, que Angola seria o quê? O próximo estágio desse desenvolvimento, seria a nova joia da coroa uma vez perdido o Brasil. E a direita, se você puder ir pra próxima frase, a terceira e última, não é? Essa frase, ela diz o seguinte, Angola é a mais importante joia da coroa portuguesa, né, que é a frase do deputado Arrobas, né, proferida em junho de 1860, que é uma ocasião que a Câmara dos Deputados de Portugal tá debatendo justamente o quê? A necessidade de conter as rebeliões que aconteciam em Angola pra impedir justamente o quê? A perda desse território, né, então a gente já vê que esse mapa, ele carrega, assim, todos os elementos ufanistas que vão pontuar qual é o papel de Angola nesse estado português da segunda metade do século XIX. É a principal colônia que resta Portugal, né, e é a partir dela que deve ser traçado todo o desenvolvimento do estado português. O projeto colonial é feito para Angola e depois também pra Moçambique, né, as duas principais colônias portuguesas a partir desse momento. Então, a médio prazo, isso vai significar o quê? A solidificação dos interesses portugueses na África, em especial em Angola e também em Moçambique, né, que vai levar a uma política justamente de dominação do indigenato africano, né, quando a gente fala indigenato africano, a gente está falando justamente na população nativa, né, vai levar toda uma política também de proteger esse território no conserto internacional, né, então participando das conferências, como por exemplo a Conferência de Berlim, né, entrando em negociações com a Inglaterra para garantir ali também a demarcação dessas fronteiras territoriais. Então, assim, a perda do Brasil em 1822, ela vai ser o ponto de partida para o desenvolvimento desse Império Africano, que é o último estágio do Império Ultramarino português, né, e aí sim que vai levar Angola, né, o território de Angola a ter a dimensão que tem hoje, né, que vai ser estabelecido no final do século XIX. Eu também vou te pedir para falar em linhas gerais, claro, um pouco sobre esse esquecimento que houve aqui no Brasil em relação a essa possibilidade de Brasil e Angola seguirem juntos a partir de 1822 e também em linhas gerais, como que a historiografia portuguesa e angolana tratou, trataram isso, se é que trataram também, enfim. Bom, em comum, se a gente for pegar, né, começando aí para ser o último ponto, a historiografia do Brasil de Portugal em Angola, o que a gente vai ver de comum é que essas três historiografias tratam esse assunto à margem, isso quando tratam do assunto, tá? No caso da historiografia do Brasil, a gente tem que ter em mente que esse esquecimento da questão angolana, angolana, no nosso processo de independência, ele vai ser pautado por aquilo que Evaldo Cabral de Melo chama de Tradição Historiográfica Saquarema, tá? O que que é essa tradição historiográfica Saquarema? Vai ser essa historiografia, ou seja, essa história do Brasil pensada dentro dos quadros do Segundo Reinado, né, ali, dentro dos quadros dos intelectuais que formam o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, fundado em 1838, né, e que ao longo do Segundo Reinado vão projetar uma ideia de país e nessa ideia de país uma história oficial, tá? Dentro, então, dessa ideia de país, né, a tradição historiográfica Saquarema, ela vai primar para mostrar que o Brasil, né, a unidade do Brasil, ela antecede a própria fundação do Estado Brasileiro, então eles vão recuperar, na verdade, o famoso mito da Ilha Brasil, né, que é uma ideia, uma tese utilizada pelos portugueses, isso desde lá do século XVII, para justificar as novas dimensões, né, as novas fronteiras da América portuguesa, para além daquela linha do Tratado de Tordesilhas, né, acordada entre Portugal e Espanha, ainda em 1492, então nos primórdios das grandes navegações, e que depois vai ser recuperada pelo Estado Imperial, né, principalmente aí a partir da segunda metade do século XIX, 1850, em diante, quando o governo imperial está justamente negociando com os países vizinhos a demarcação das fronteiras nacionais, então essa ideia do mito da Ilha do Brasil é defender o seguinte, né, que o Brasil ele teria um território já pré-estabelecido, talvez até por uma entidade divina, né, que é demarcado visivelmente a olho nu pelos grandes rios, né, que fazem ali esse coração, essa ilha à parte da América do Sul. Então, nessa ideia dessa unidade, não era vantajoso, não era factível trazer o caso do exemplo angolano, que foi uma tentativa frustrada, por mais que tenha tido várias voltas e reviravoltas até 1825 e alguns casos até para depois de 1825, essa união ela não chegou a se concretizar, né, então não era benéfico para essa ideia de mostrar uma unidade pré-nacional do território trazer um episódio que não resultou numa unificação, tá, isso para essa historiografia saquarema. Acontece que essa historiografia saquarema ela vai chegar com força ali nas vésperas da comemoração do primeiro centenário da independência em 1922, né, quando nós vamos ter em 1917 a publicação póstuma do trabalho do Francisco Adolfo de Van Yagen, né, o Visconde de Porto Segundo, que é a história da independência do Brasil, que vai ser escrita ali entre as décadas de 1860, antes dele, início da década de 1870, antes do Van Yagen falecer, mas que só vai ser publicada, não é, pelo IHGB, então, mais uma vez ali, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né, que é o bastião dos monarquistas ainda na República Velha, não é, e que vai ser publicada em 1916, tá, essa publicação do Van Yagen, ela vai influenciar muito os intelectuais e historiadores, como o próprio Oliveira Lima, que estão pensando na nossa independência nas vésperas desse primeiro centenário, então, mais uma vez, né, eles vão acabar sendo influenciados e não vão pensar no caso angolano, para além disso, nós temos também nesse momento do primeiro centenário, um esforço do Itamaraty em publicar os documentos dessa independência, né, das relações do Brasil com o mundo da época aí de 1822, na chamada coletânea Arquivo Diplomático da Independência, que é uma coletânea dividida em cinco volumes, dois deles, os dois primeiros, só para falar das relações do Brasil com a Grã-Bretanha, justificável, já que era a principal potência do período, né, do que o Eric Hobsbaw chama aí do longo século XIX, se a gente pensar que século XIX, ele começa ali, com as revoluções no final do século XVIII, e só vai acabar com a eclosão da Primeira Guerra Mundial no século XIX, não é? Um terceiro volume para tratar das relações do Brasil com a França, Espanha e com a Santa Sé, ou seja, com o que hoje a gente chama por Vaticano, com a Igreja, até porque a Igreja Católica, ela continua sendo vinculada ao Estado do Brasil após a independência, como a religião oficial do Estado, um volume à parte para tratar das relações do Brasil com os países vizinhos da região do Rio da Prata e com os Estados Unidos, o principal país aqui do continente, daquele que servia de exemplo quando o assunto era independência, por ter sido a Primeira República, o primeiro país independente a surgir no continente e um último volume dedicado às relações com a antiga metrópole, Portugal. Acontece que nem mesmo nesse último volume dedicado a Portugal se fala da questão angolana. Isso porque nessa época, a gente está em 1922, o continente africano ele é um continente dominado e retalhado pela política imperialista europeia. E essa república que controlava o Brasil dos Estados Unidos do Brasil, como se chamava na época, ela se esforçava por transmitir uma imagem de país moderno e um país do Ocidente, ou seja, um país bem relacionado com esses países da Europa e com os Estados Unidos. Então não era interesse mostrar relações com a África. Então aí nós temos uma visão eurocêntrica e também uma visão racista para o período. Em 1972, quando o regime militar do Brasil está comemorando os 150 anos da independência, até poderia ser o momento em que essas relações do Brasil com a África poderiam ter vindo à tona e sido demonstradas pelas comemorações oficiais. Inclusive, se a gente pensar que desde a década de 1860, o Brasil vinha se aproximando desses países africanos, o continente africano estava ali se tornando independente, o Brasil criava embaixadas na África e no início da década de 70 é um momento em que a diplomacia brasileira por uma visão pragmática de Estado enxerga no continente africano não só uma região de possíveis futuros consumidores para os produtos brasileiros, mas também de possíveis parcerias para a descoberta de novas fontes energéticas. O Brasil estava demandando de novas fontes nesse momento e também para dar um gás para o projeto econômico dos militares. Mas não é o que vai acontecer em relação à África portuguesa, especificamente. E por quê? Porque se de um lado o regime militar buscava uma aproximação com o continente africano, por outro ele ainda estava muito preso as suas relações com a ditadura salazarista portuguesa, que vai ser o último país a abandonar o continente africano realmente, ele vai ali brigar com unhas e dentes pela manutenção do seu império africano até 1975. Então, essa visão ambígua do Brasil vai fazer com que os oficiais, a história oficial do regime, mais uma vez, relegue a questão angolana o esquecimento. Aí a gente pode pensar, tá, se a história oficial do regime militar esqueceu Angola, por que a história acadêmica, quando eu falo história acadêmica, eu estou falando a história produzida nas universidades, não buscou isso. A historiadora Vilma Pérez da Costa, ela fez um balanço sobre a historiografia da independência ao longo do tempo e ela tem uma frase interessante que ela diz o seguinte, que na década de 60 e 70 os historiadores, os intelectuais, eles são marcados ali pelo que ela chama de polissemia da revolução, o que é, em Minas Gerais, essa polissemia da revolução segundo a Vilma, a Vilma Pérez. Justamente, como houve ali o golpe militar em 64, que era o momento em que em que o governo do João Goulart visava uma reforma agrária, algumas mudanças sociais, esses historiadores vão ser tão impactados pelo golpe de 64 que eles vão tentar entender por que o Brasil era um país onde a revolução estava fadada ao fracasso. Então, em todos os nossos processos históricos não haveria uma revolução, mas sim uma transação, ou seja, uma negociação que levaria ao suprimento dessas revoluções. E eles vão se aproveitar justamente das comemorações dos 150 anos para analisar o que? A ausência de revolução no nosso processo de independência. Então, focando ali em como que foi uma, ao invés de ser uma guerra tão sangrenta quanto a independência dos demais países da América Espanhola, a nossa independência foi mais o que? Um acordo entre cavaleiros justamente por esse medo de que uma possível guerra levasse com que a massa, uma massa de escravizados e de pobres acabasse se revelando no final contra esses líderes. Então, há essa questão. Então, com isso, com essa polissemia da revolução, tentando mostrar se a história da emancipação foi cruenta ou incruenta, pegando aí um pouco da discussão trazida pelo José Honório Rodrigues também do período, a questão angolana vai ser deixada mais uma vez à margem. E depois, nós não podemos esquecer que durante todo o século XIX, a história africana vai estar ausente dos nossos livros escolares. Só mais recentemente, com a lei 10.639 de 2003, é que a história da África e da cultura afro-brasileira passa a ingressar nos nossos quadros escolares, do ensino fundamental e médio, que vai levar a historiografia de uns anos para cá, se a gente for pensar aí, de uns 10, 15 anos para cá, a se debroçar em pesquisa sobre o continente africano e também sobre a cultura afro-brasileira. Então, havia uma necessidade de algum fator que fizesse com que a academia tivesse o interesse em se debruçar mais sobre esses fatos. Falando um pouco aí, rapidamente, de como que a historiografia portuguesa e angolona trata do assunto. Bom, a historiografia portuguesa, quando fala ali da questão da construção desse império africano, ela vai estar interessada em dois grandes temas centrais. O primeiro é a abolição definitiva do tráfico de escravos em Angola e em Moçambique. Então, eles vão ali colocar como marco a lei de 1839 sancionada por Sada Bandeira, que era o todo poderoso ministro de Portugal nesse momento e que vai realmente implementar medidas efetivas de combate ao tráfico de escravos nas colônias de Portugal, em boa medida respondendo ou se antecipando ali ao crescimento das pressões inglesas também sobre Portugal. E, quando não está centrada nessa abolição do tráfico, ela vai focar justamente o quê? Na defesa desse projeto colonial português já nos últimos anos do século XIX, quando a corrida imperialista é motivada ali pela Inglaterra, a França, a Holanda, a Bélgica, de Leopoldo II, e a própria Alemanha, vão ameaçar a própria existência de Portugal na África. Então, a Portugal vai brigar para fazer parte, por exemplo, da Conferência de Berlim, onde ele vai querer demonstrar a viabilidade desse império africano. Fora isso, então, a historiografia portuguesa, ela vai tratar muito a Ampassan, muita margem, como uma nota de rodapé, essa questão de uma possibilidade de perda de Angola para o Brasil, não só de Angola, mas de outros territórios portugueses na África, como Moçambique, ali na década de 1820. Quanto à historiografia de Angola é uma coisa até interessante, por quê? No final do século XIX, vai esse fato dessas tentativas de unificação de Angola ao Brasil em 1820 vão ser recuperados em alguns jornais que corriam ali em Angola, que eram jornais com cunho republicano e, ao mesmo tempo, independentistas. Esses jornais do final do século XIX, eles vão ser escritos e dirigidos por membros da elite cultural e econômica angolana, então a gente está falando de mestiços afro-portugueses, em sua maioria brancos, considerados, tratados como brancos, que vão tentar demonstrar a ancestralidade da ideia de independência em Angola. Obviamente que eles não vão conseguir o efeito de tornar Angola independente no final do século XIX e toda a historiografia, os textos históricos que são escritos aí do final do século XIX até 1970 por intelectuais angolanos ligados ao Estado português, ao Estado monárquico, depois ao Estado republicano e ao Estado salazarista, eles vão tentar desacreditar a força desses eventos tanto da década de 1820 como os eventos ali do final do século XIX que estão brigando pela independência de Angola e até uma anexação com o Brasil e vão tentar demonstrar que isso na verdade era uma política, um anseio de uma pequena minoria. Aí a gente pode pedir, pegar como, por exemplo, os textos do escritor Alberto Lemos que vai ser um escritor angolano dessa Angola colonial do século XX e que vai ter uma coluna no jornal Província de Angola que é um jornal mantido pelo antigo Centro de Informação e Turismo de Angola que entre 1842 e 1946 ele vai contar as histórias com E de Angola. Então aí ele vai transportar essa possível unificação de Angola Brasil como uma história ou seja como um mito como uma história da carochinha uma coisa que alguns falaram mas que jamais poderia ser concretizada. A historiografia mais recente de Angola se a gente pegar aí da independência de Angola em 1975 pra cá ela já vem tratando do caso com mais atenção aí a gente pode pegar por exemplo os textos da historiadora angolana Rosa Cruz e Silva que inclusive foi diretora ali do arquivo histórico nacional de Angola entre 92 e 2008 onde ela vai mostrar olha na verdade esses movimentos de anexação de Angola em 1820 e o movimento independentista de Angola nas décadas finais do século 19 eles eram movimentos com uma grande adesão de uma população importante de Angola que é uma fração da população com poder econômico e com poder político também ainda assim a gente não vê tanto desenvolvimento na historiografia angolana pelo menos no momento dessas relações do Brasil com a África no século 19 talvez porque eles estejam mais interessados justamente na construção do seu próprio Estado Nacional pós 1975 e nessas relações mais contemporâneas sim sim e prosseguindo até falando um pouco mais da África como um todo em linhas gerais a gente pegando essa África vamos dizer assim de expressão portuguesa lusófona enfim ela se posicionou em relação à independência do Brasil e também já que a gente está pensando nessa independência um pouco também desse período posterior como é essa questão das embaixadas as representações diplomáticas de reinos africanos aqui no Rio Angola não vai ser um caso a parte da América da África portuguesa que vai responder ao processo de independência do Brasil na verdade quando a gente pega a documentação do arquivo histórico ultramarino parte dela inclusive está digitalizada disponível no arquivo do IHGB através do projeto PADAB a gente encontra ali ofícios dos governadores dos governadores gerais de Cabo Verde da Guiné-Bissau e de Moçambique que estão falando o seguinte olha em todas as regiões vão surgir o famoso e famigerado partido brasileiro aquele mesmo partido brasileiro identificado na correspondência dos governadores de Angola em todos eles nós vamos ver quem era esse partido brasileiro eram traficantes de escravos parte deles brasileiros de nascimento então haviam nascido no Brasil e por algum motivo haviam sido degredados para a África e que sonhavam e tentavam em unir aqueles territórios ao Brasil depois de Angola Moçambique vai ser onde a gente vai visualizar com mais força com mais expressão esse movimento tanto que em 1824 e até 1830 o governador geral ali do território que é o Sebastião Xavier Botelho ele está mandando seguidos ofícios para Lisboa para o Ministério da Guerra pedindo um navio da Marinha Portuguesa realmente que faça ali uma vigilância mais firme sobre as águas de Moçambique justamente primeiro porque o Senado de Moçambique era majoritariamente dominado pelo Partido Brasileiro e porque esse Partido Brasileiro era muito forte em uma província específica daquela colônia que era a província de Rios do Sena que era justamente uma província que abastecia o porto de Lourenço Marques atual Maputo a capital de Moçambique que na década a partir da década de 1920 passa a ser um dos principais portos escoadoros de africanos orientais chamados moçambiques para o Brasil então a gente vê que realmente essa resposta ao processo de emancipação do Brasil ela se verificou em toda a África portuguesa não só em Angola e não por acaso nas duas regiões aonde o tráfico de escravos era extremamente importante extremamente forte para o Brasil que é Angola e depois Moçambique uma região que começa a despontar a partir de 1810 1815 vão ser onde nós vamos ver mais claramente esse movimento em relação às representações diplomáticas dos reinos independentes da África no Brasil a gente tem que lembrar que PRVG já havia descrito a presença dessas embaixadas principalmente ali em Salvador desde meados do século 17 e século 18 adentro essas embaixadas elas passavam no Brasil nesse momento a caminho de Portugal então assim antes de ir para Portugal paravam no Brasil justamente porque esses embaixadores iam negociar cara a cara diretamente com os traficantes e com as autoridades brasileiras para depois seguirem para Lisboa para encontrar o reino e fazer todas aquelas trocas de presentes no final do século 18 a coroa portuguesa ela já havia proibido esse envio das embaixadas até Lisboa retendo elas ali em em Salvador tá e o rei de Onim Onim quando a gente fala em Onim a gente está falando na cidade hoje cidade de Lagos que é a capital da Nigéria é um dos principais reinos escoadores de escravos dessa África Ocidental né que começa a despontar aí essa exportação da segunda metade do século 18 né e ao longo aí das primeiras décadas do século 19 né como o principal porto escoador daquela região da África né vizinho do Dalmé do Berlim né então ali era um porto estratégico tá ele já tinha tentado mandar embaixadas para encontros né de Dom João VI outras vezes né uma ainda no final do século 18 né que não teve sucesso ficou retida ali em Salvador uma outra logo depois da transmigração da corte portuguesa para o Brasil então no início do século 19 que também vai ter o mesmo destino e ele manda uma terceira embaixada dessa vez né por sorte do destino ou não é em 1822 uma embaixada peculiar porque vai ser uma embaixada é capitaneada por um luso brasileiro traficante de escravos né que é justamente o Manuel Alves Lima o Manuel Alves Lima como ele chega em Salvador então ele vai chegar justamente no momento em que tá se questionando essa ideia de dependência já está à vista né as animosidades entre Brasil e Portugal já estão presentes e ele retorna para Onim para relatar o que ele vê ali em Salvador para o rei de Onim e o rei de Onim ele manda ele né com uma nova escopo qual era o escopo dessa embaixada ó você vai ter duas funções primeiro reconhecer a independência do Brasil né e segundo oferecer ao governo de Dom Pedro o exclusivismo do porto de Onim para o escoamento de escravos né esse embaixador ele só vai conseguir ir para o Rio de Janeiro em meados de 1824 1825 ele vai ficar retido ali em Salvador né uns dois anos né até que nas negociações do Brasil com a Inglaterra né o Brasil percebe o seguinte olha tá difícil tirar dos ingleses aqui uma sobrevida para o tráfico de escravos mas a gente tem que lembrar que a gente tem um embaixador africano lá em Salvador né que quer reconhecer a nossa independência já que a Inglaterra não quer e que ainda quer franquear o seu porto né que é o principal explorador de escravos para nós se ele franquear isso o que a Inglaterra vai poder fazer diplomaticamente nada né então eles chamam autorizam o Alves Lima a descer até o Rio de Janeiro para se apresentar né para Dom Pedro I inclusive ele vai ser recebido na Quinta da Boa Vista com todo o protocolo diplomático da época segundo a documentação que existe no Itamaraty ele vai ser um dos convidados diplomáticos para assistir ao batismo de Dom Pedro II em 1825 né então essa presença do embaixador de Onim no Rio de Janeiro no momento em que o Brasil está negociando com a Inglaterra ali uma sobrevida ao tráfico de escravos ela não vai passar desapercebida pelo representante inglês que vai relatar ao seu governo e é justamente isso que o Brasil estava querendo naquele momento né que esse embaixador relatasse isso para fazer pressão ao governo inglês mostrando o seguinte olha a Inglaterra pode ser a principal potência da época mas o Brasil tem aliados na África e se a Inglaterra demorar muito a reconhecer a nossa independência e aceitar uma sobrevida para o tráfico nós vamos o que? firmar um acordo com um reino independente da África não por acaso em 1826 nós temos aí o tratado entre Brasil e Portugal que reconhecia a independência do Brasil não é e que garantia uma sobrevida para o tráfico legal até 1830 então o Brasil ganhou aí quatro anos para uma sobrevida do tráfico e é interessante observar também que uma vez atingido esse interesse do governo do Brasil em relação à Inglaterra o Brasil passa a ignorar o governo de Dom Pedro I passa a ignorar novamente a embaixada do Manuel Alves que segundo as estimativas deve ter ali existido no Rio de Janeiro se mantido no Rio de Janeiro até 1827 quando ele retorna para a África sem um acordo com com o governo brasileiro mas é interessante observar como que a África não portuguesa ou seja que não estava sob o controle direto de Portugal também respondeu ao nosso processo de independência e tentou fazer parte desse processo com objetivos próprios por que o rei de Onim estava interessado em fazer esse acordo com o Brasil porque a Inglaterra estava pressionando também o seu reino para abolir com a com o tráfico de escravos e uma vez abolindo o tráfico de escravos isso abalaria toda a estrutura econômica política e social do seu reino então não só ele como outros reis ali da África Ocidental vão tentar por vias diplomáticas se aproximarem de outros países que não Inglaterra entre eles Brasil e Portugal nesse momento para tentar o que? Dar uma sobrevida também para o tráfico atlântico de escravos Interessante esses reinos eles eram tinham alguma relação com algum país da Europa ou eles eram independentes ou era algo pegando uma lógica aqui até meio do período medieval vassalos de algum reino como era isso? Não esses reinos todos são reinos independentes o reino de Onim ele vai se manter independente e até um paralelo com o Brasil até 1851 então a gente tem que pensar o seguinte em 1850 nós temos a lei Eusébio de Queiroz que vai por fim ao tráfico de escravos aqui no Brasil em parte motivada como uma resposta aquele Bill Aberdeen instituído pela Inglaterra em 1845 que era aquela pressão militar da Inglaterra contra a costa os navios brasileiros o mesmo movimento que a Inglaterra está fazendo no Brasil aí no final da década de 1840 e 1850 ela está fazendo também com os reinos independentes na África a exemplo do reino de Onim que em 1851 final de 1851 ele vai ser bombardeado pelas forças inglesas com o objetivo de depor o rei na época que era o rei o rei Cossoco que era um traficante declarado e que resistia por fim ao tráfico de escravos que vai ser deposto então por esse bombardeio e aí sim começa uma política de protetorado da Inglaterra sobre essa região de Onim e também as regiões vizinhas pegando ali o Daomé Porto Novo aquelas cidades costeiras e também traficantes que vai levar em 1860 a criação da colônia da Nigéria que é uma colônia inglesa então é um processo eu até tenho me aprofundado iniciado nas pesquisas nesse sentido que a gente tem que enxergar o processo de entrada e de conquista da Inglaterra e de outros países europeus como a França por exemplo ali também no Daomé nesse período interligado com as relações do Brasil porque vai ser repelindo o Brasil que é o principal importador de mão de obra escrava da África que portanto mantinha toda aquela estrutura desses estados independentes africanos no litoral que essas potências europeias vão conseguir o que? adentrar no litoral da África e dali adentrar para o interior ao longo do século XIX instituindo a colonização a dominação do continente africano ok e te perguntar uma coisa também a gente falando do declínio dessas relações entre o Brasil e Angola ao longo do século XIX e até mesmo esse processo que levou aos brasileiros de hoje a conhecerem pouquíssimo sobre o país africano claro que a gente já falou aqui um pouco essa historiografia essa aquarema algumas questões ali também na República Velha mas assim o que que a gente pode falar de uma maneira geral? Bom primeiro que o fim do tráfico em 1850 do tráfico de escravos para o Brasil ele não representou imediatamente o fim das relações do Brasil com aquele continente tanto que em 1856 o Brasil institui e reabre o seu consulado em Luanda que é a primeira representação diplomática do Brasil no continente africano instituída pela primeira vez ainda em 1826 fechada depois em 1828 mas que qual é o objetivo desse consulado que reabre em 1856? O consulado do Brasil se a gente pega lá as minutas das instruções que ele vai receber do ministro dos negócios estrangeiros ele vai ter como objetivo o que? Uma vez acabado o tráfico de escravos ele tem que estudar a sociedade a economia de Angola com o objetivo de encontrar um novo produto rei que conseguisse ligar o Brasil a Angola para manter essa hegemonia econômica do Brasil com aquele país e por que isso? Se a gente for pegar as listas alfandegárias do Brasil com outros países a gente vai ver que nesse momento o único país a única região do globo que o Brasil tinha uma relação superavitária ou seja vendia mais do que comprava era justamente Angola e isso vem desde da época do colonial ainda do Brasil então havia uma necessidade do Brasil de manter essa hegemonia econômica naquele território no entanto o projeto esses objetivos do consul vão ser frustrados pelo projeto colonial português que já vai estar em marcha acelerada e é inclusive até interessante observar que o consul ele chega a falar o seguinte olha se a gente quer manter essa relação superavitária com Angola a gente tem que primeiro estabelecer uma linha de paquetes a vapor entre Brasil e Angola então ele vai fazer até uns cálculos de quanto isso custaria e de como que isso em pouco tempo seria sanado o investimento seria obtido de volta para o Estado do Brasil ele vai também entrar em contato ali por exemplo com um príncipe que é africano que é o Nicolau da Água Rosada entrando na questão do Congo que é uma região mais interiorana ali de Angola e da atual República Democrática do Congo tentando estabelecer relações comerciais entre o Império do Brasil e aquela região mas também vai ser mais uma vez frustrado não só por Portugal mas também pela Inglaterra que está interessada também em impedir essas relações então esse processo esse declínio ele vai se dar gradualmente aí na segunda metade do século XIX quando já não tem mais o tráfico de escravos para servir como base como alicerce dessas relações e paralelamente ao processo de desenvolvimento do projeto colonial português inglês enfim europeu sobre o continente africano que vai o que? pouco a pouco expulsando o Brasil daquele continente que é um processo que é bom que a gente se diga longo que se inicia em 1850 com o fim do tráfico de escravos mas que vai só ser concluído com a conferência de Berlim ou até depois depois dela quando os últimos investidores do Brasil são realmente expulsos daquele continente durante a república já no final do século XIX e início do século XX aquela Angola que antes era dependente do Brasil para tudo ela já passa a ser uma concorrente do Brasil pelo mercado de commodities quando eu falo em commodities eu estou falando exportação de café exportação de algodão de açúcar de tabaco e de produtos minerais então tudo isso vai o que? ampliando esse fosso das relações entre Brasil e a África e aí a gente tem que lembrar também dessa visão de Estado eurocêntrica e racista do início do século XX que vai perdurar por um bom tempo naquele século se a gente pode falar até aqui o século XXI que vai ver a África sempre o que? a partir desse momento como uma região concorrente nesse mercado e como uma região subdesenvolvida atrasada que portanto não é bem visto não é não é vantajoso estabelecer relações conhecer mais dessa região e tem aquela o fato de que o africano na nossa história por muito tempo ele foi só retratado como escravo não é então não por muito tempo a historiografia não viu o africano como um sujeito ativo da própria história e que trazia contribuições para o nosso país para além da sua força de trabalho contribuições culturais contribuições científicas contribuições enquanto civilização né o Brasil falando de uma maneira geral claro tem eu vejo assim essa questão de alguns países vizinhos nossos também é aquela história o Brasil e a América Latina o Brasil não é América Latina o Brasil e a América Latina e reproduz isso também com os países africanos né e assim é uma é uma pena né seria mais interessante que houvesse esse intercâmbio e muitas das vezes esses países eles estão muito mais seja os nossos vizinhos aqui das Américas ou então até mesmo os países africanos eles estão muito mais de olho na gente do que a gente neles do que a gente neles exatamente infelizmente as nossas relações com a África elas vivem né um efeito sanfone uma hora estão em alta né a gente pode pegar por exemplo mais recentemente na época do governo Lula né ali de 2003 até 2010 né quando ele fez várias visitas oficiais à África né a a CPLP né a dos países de língua portuguesa né tinha uma relação mais forte né e depois aí já no governo Dilma elas começam a decair até entrando a inexistência no governo Temer e no atual governo né então infelizmente ela vive essa oscilação né uma hora de alta uma hora é embaixo né hoje a CPLP praticamente não se fala no Brasil né o Itamaraty também praticamente também não tem interesse muitas embaixadas do Brasil na África foram fechadas né com a justificativa de economia mas a gente sabe que não é uma economia mas é uma posição ideológica né e a onde a África não é vista como um continente parceiro né mas justamente com essa ideia de que a África é um continente atrasado né então o que o Brasil ganha com essas relações né é verdade é verdade e a gente caminhando aqui pra nossa reta final mas eu não posso deixar de falar com você conta pra gente sobre o seu livro que tá pra ser lançado aí pela Edusp então o meu livro né que vai ser lançado agora nesse segundo semestre ele vem aí na produção em comemorações ao bicentenar da dependência é um livro onde eu trato justamente dessas relações do Brasil com a Angola no período imediatamente pós-independência então até aí o final da década de 1850 e início da década de 1860 né então ali uma década depois do fim do tráfico de escravos e é um livro onde eu tento seguir a trajetória dos dois cônsules do Brasil naquele território né o primeiro foi o Rui Germac Possolo um português que aderiu à causa do Brasil durante o processo de independência né e ingressou nos quadros da nossa burocracia do primeiro reinado e que logo na sequência da assinatura do tratado entre Brasil e Inglaterra de 1826 ele é nomeado como cônsul geral do Brasil em Angola com o objetivo de que era o seguinte proteger o tráfico de escravos nos anos finais de tráfico legal né então ele tinha que proteger os interesses dos traficantes naquele território né esse consulado aí ele vai ser interrompido em 1828 quando Dom Miguel assume o poder em Portugal e ordena a expulsão do Possolo em Angola e também do Luiz Felipe Airosa em Moçambique né que também era um outro consulado brasileiro que também tinha sido nomeado para aquela região e aí começa uma contenda diplomática entre Brasil e Portugal né que vai entrar a década de 1830 e 1840 né pela reabertura desses consulados do Brasil na África Portuguesa né que só vai ser permitido em 1854 sendo efetivado em 56 com o primeiro do Hermenegildo Niterói que já havia representado o Brasil por exemplo na Nigéria na Nigéria não desculpa é em Serra Leoa né na na comissão mista anglo-brasileira depois representou o Brasil também é na na Libéria né inclusive sendo o Brasil o segundo país depois da Inglaterra que reconheceu a independência da Libéria né até se pensar nisso e aí foi nomeado como consul do Brasil em Angola não tendo assumido o cargo por questão de saúde sendo substituído depois por Saturnino de Souza e Oliveira né então eu busco investigar essas relações através da documentação diplomática e consular do Brasil né com Portugal e também com as autoridades coloniais portuguesas ali em Angola nesse período para tentar trazer um pouco à luz né essas relações do Brasil em Angola pós-independência e também pós-o tráfico de escravos muito interessante vai deixando a gente informado sobre o livro com a data e etc com certeza beleza eu vou ler aqui algumas mensagens que caíram durante a nossa conversa o Sandro Galvão colocou boa noite dele mandou boa noite dele para a gente a Liz Bruna também boa noite Lucinha Gomes também e aqui uma observação que caiu para a gente do Samarone é interessante os laços culturais Angola e Rio Brasil principalmente via a chegada de escravizados ele destaca o exército sim a questão da magistratura em Angola para alçar postos maiores no Brasil são algumas mensagens que chegaram aqui durante a nossa conversa espero que o povo que acompanhou tenha gostado se interessado mais pelo tema e que possa ter despertado o interesse de todos para ir atrás dessa história que é uma história fascinante para além dessa questão de tráfico ver as relações políticas culturais sociais que existiam e que é uma história do Brasil também com certeza nossa também então para encerrar mesmo vou pedir suas considerações finais não então as minhas considerações finais é justamente que há uma necessidade da academia brasileira investigar mais essas relações do Brasil e não só Angola como com a África portuguesa não é e essa África Atlântica repleta de reinos independentes até a segunda metade do século 19 que tinham relações muito estreitas com o lado de cá do Atlântico não é a gente precisa se aprofundar nessa investigação não é não só para conhecer o Brasil do passado mas para reconhecer o Brasil do presente não é não só questões sociais mas também porque desse ir e vir das nossas relações com a África verdade é que eu tenho que ficar mutando o microfone para não vazar som de obra e deu um tempinho não foi tão rápido e aproveito aqui para avisar o pessoal que em agosto as nossas lives da série Brasil 200 anos da independência estão acontecendo as segundas e quartas quer dizer hoje foi a nossa primeira e segundas-feiras quer dizer a gente está voltando aqui dias 3 8 10 15 17 22 24 25 e uma agenda cheia uma agenda cheia duas vezes por semana sempre às 19 horas e como hoje é segunda daqui a dois dias vamos ter a próxima live da série nós vamos estar falando sobre a fronteira quer dizer hoje nós vamos um pouquinho mais para o leste para Angola quarta que vem vamos para o oeste pegando essa fronteira do Brasil essa fronteira oeste nesse período da independência o nosso convidado é o Domingos Sávio da Cunha Garcia da Universidade do Estado do Mato Grosso e também segunda-feira que vem a gente tem live vamos falar de Goiás com a Marta Vieira Marta Vitor Vieira que vai estar aqui conosco então é isso espero todo mundo aqui quarta-feira segunda da semana que vem para a gente continuar falando sobre esse bicentenário da independência do Brasil Fábio só queria agradecer mais uma vez o seu convite para falar com o público da revista do tema livre e parabenizar pela ideia desse projeto de disseminação de conhecimento para além dos muros da academia para a grande massa e para a população muito bacana parabéns e obrigado Obrigado a você por também estar aqui participando um abraço a todos estamos aí beleza tranquilo vamos continuar sim em contato e também obrigado ao pessoal que está assistindo agora que vai assistir depois enfim um grande abraço a todos e até quarta-feira tchau 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 tchau